Disseram que você não existia Impossível nisso acreditar Por tudo que vejo, por tudo que sinto Você está em todo lugar Disseram que você mora tão longe Que só o céu é o seu lugar Mas vejo na terra as águas chorrando Fazendo os rios correrem pro mar Por sua voz não tem mais amigo Estou contigo até o fim E quando tudo terminar Quero você todo pra mim Abra um caminho no meu coração Vejo a face de Deus Nem o sol tem essa luz Vejo a face de Jesus Abra um caminho no meu coração Vejo a face de Deus Nem o sol tem essa luz Nem o sol tem essa luz Vejo a face de Jesus Que mudou de lugar Antes era o céu Hoje o seu lar É o meu coração Que mudou de lugar Antes era o céu Hoje o seu lar Hoje o seu lar É o meu coração Disseram que você não existia Impossível nisso acreditar Por tudo que vejo Por tudo que vejo Por tudo que sinto Você está em todo lugar Por sua voz não tem mais amigo Estou contigo até o fim E quando tudo terminar Quero você todo pra mim Abra um caminho no meu coração Vejo a face de Deus Nem o sol tem essa luz 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 Vejo a paz de Jesus Que mudou de lugar Antes era o céu Hoje o seu lar É o meu coração Que mudou de lugar Antes era o céu Hoje o seu lar É o meu coração 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 É o meu coração